Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, nós vamos dar uma cara nova para a casa de uma outra pessoa E o ambiente que nós escolhemos dessa vez foi esse cantinho da sala, mas depois decidimos mexer na sala praticamente toda E eu vou mostrar pra vocês, olha só como é que tá esse cantinho Minha irmã começou envelopando esse buffet que vocês estão vendo aí, ele era um buffet na cor escura Então ela decidiu envelopar ele e deixou ele branco como vocês estão vendo Aí eu tô deixando pra vocês a foto do antes e do depois, pra vocês verem só como já ficou diferente Se vocês quiserem ver como é feito o envelopamento de um móvel, eu posso mostrar pra vocês em um outro vídeo Mas no vídeo de hoje a transformação vai ser na parede, que vai fazer toda a diferença nessa sala E nós vamos usar o papel de parede cimento queimado lá da Redecorei Então se preparem porque vai começar as irmãs a obra O que precisamos fazer primeiro é tirar todos os móveis, minha irmã limpou toda a parede E começamos a aplicar o papel de parede Esse ele tem a medida de 1,22m de largura Confesso pra vocês que a gente ficou com muito medo de fazer essa aplicação Porque o papel ele tem a seção muito larga Mas é muito mais fácil do que você aplicar pedacinho por pedacinho de papel com aqueles que tem a medida menor E esse aqui gente é muito fácil de aplicar porque ele é muito mais grosso do que o papel comum de parede Então a gente ria muito nessa hora porque foi a coisa tão fácil de ser aplicada e a gente pensou que a gente ia perder muito tempo nessa hora A gente se programou toda nesse dia e a gente terminou de fazer toda essa decoração na parede muito rápido Foi mais fácil do que pintar Porque depois que a gente acabou de aplicar todo o papel também a gente pintou a parede Primeiro a gente quis fazer a aplicação Como vocês estão vendo aí nesse cantinho A gente deixou uma margem de sobra de papel pra depois refilar usando o estilete Porque a parede dela tem um desnível Então pra não aplicar o papel errado a gente fez também a mesma coisa na parte de cima, tá vendo? Primeiro a gente tira a película, aplica ali e depois vai puxando Pra ficar mais fácil, como o papel tem uma extensão um pouquinho mais larga Então eu puxava de um lado, minha irmã puxava de outro Porque aí ficava mais fácil pra fazer a aplicação Sério, muito fácil A gente queria fazer a textura do cimento queimado usando o próprio cimento Gente, mas eu super recomendo usar o papel de parede Que é muito mais fácil E aí como vocês estão vendo, olha Eu recortei a parte da tomada pra deixar tudo bonitinho Depois é só fazer o encaixe do espelho de novo da tomada e tá tudo certo E a parede ficou pronta assim ó, no estalar de dedos Eu amei a aplicação Ficou com a textura muito parecida do próprio cimento queimado E depois que a gente fez toda essa aplicação Nós decidimos trocar aquela cor amarelada da parede Então nós usamos um branco gelo Só que essa parte da pintura a gente não precisa mostrar pra vocês Porque é tudo igual A mesma pintura que você faz aí na sua casa a gente também fez aqui E depois gente, de todo o resultado pronto Olha só como ficou lindo Olha essa textura desse papel de parede E assim a gente conseguiu trazer mais modernidade pra essa sala Deixando ela mais atualizada Ficou super linda esse papel de parede de cimento queimado Junto com os móveis agora que ficou envelopado Olha esse buffet como ficou gente Perfeito, parece que é um buffet branco Mas não é, minha irmã ela é super caprichosa E ela também adora um faça você mesmo Eu achei que o resultado ficou incrivelmente lindo A sala dela ficou com outra cara Ficou com uma pegada mais moderna Eu amei demais Eu acho esse piso da casa dela parecendo um tom de madeira Ficou super combinando Olha só como ficou lindo Essa visão assim Do jeito que eu tô mostrando pra vocês Eu amei demais Viu só como que vocês podem transformar a casa de vocês Trocando apenas a cor da parede Ficou incrível essa transformação E nós aproveitamos pra pintar a sala toda Nessa parede também tava tudo amarelinho Igual vocês estavam vendo lá no começo do vídeo Então a gente aproveitou pra trocar toda a cor da parede da sala Deixando o ambiente muito mais claro Ah gente, esse cachepô aí que vocês estão vendo De mármore Carrara Foi nós que fizemos também E eu achei que ficou incrível na decoração E nós temos mais cômodos a ser transformados aqui nessa casinha E se vocês querem ver a transformação dos outros cômodos também Deixa aqui pra mim nas mensagens Pra que eu possa ler e saber que vocês querem ver Sim ou não E é isso E depois que a gente preparou tudo isso A gente foi tomar um cafezinho da tarde Pra dar aquela relaxada Com a sala limpinha, lindinha E toda transformada Então o nosso vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei pra mim Compartilhar esse vídeo nas redes sociais E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau